Eu te dar prazer depois, Kylane! É cadubral, parceira! Sua safada! Essa parida é tão chata, eu quero ir embora! Bebe só aqui que vai melhorar! E o que que é isso? Se chama energético! Luizinho, manhou! Cadê a Minnie Mandrata? Tá com a Tiffany, parça! E cadê a Tiffany, tio? Em cima do paredão! O quê? É uma coisa energética! Tiffany, Minnie Mandrata! Ô, Samanta, por uns 10 minutinhos tô chegando, tá? Ai, droga, desce logo, tio! Ai, que chata você, Samanta! Quem te deu energética, Tiffany? Eu falei pra não beber nada, tio! Ah! Cê jogou bebida em mim, só piranha! Deixa, parça, mentira! Joga! Não joga! Me pintei ne... Que que foi, garotinha? Você é louco, cachorro! Vem cá! Deixa Minnie Mandrata! Qualquer coisa ele fala que é sorte! Me estoura, seu bicho! Vocês são loucos! Mandou bem, Minnie Mandrata! Agora vamos com sua corota não te buscar! Tô na rua da sua casa, Samanta! Pode sair com ela! Vai, parça! Corre! Cadê a bolsinha dela? Aqui! Valeu, tio! Ó seu coelho, cachorro! Salve, dona Cláudia! Tudo em ordem? Cadê a Marilice? Oi, balarinha da mamãe! Teve algum problema, Samanta? Nenhum, dona Cláudia! Só ficou dançando... Balete! Beijo bem! Vem, Marilice! Minnie Mandrata! Vem, Marilice! Vem!